Se você chegou até aqui, é porque você está precisando organizar a sua casa e eu tenho o maior prazer em trazer pra você o curso Organize Sua Casa Agora, onde eu trago quatro passos simples e eficazes pra você organizar a sua casa de forma definitiva. No primeiro passo eu falo sobre praticidade, simplicidade, falo também sobre consciência, consciência do que gera bagunça, sobre tirar do automático hábitos que nós temos, falo sobre a diferença de arrumação e organização e trago a importância do menos é mais. No passo dois vamos aprender que cada coisa precisa ter o seu lugar dentro de casa e a técnica do olhou, guardou e ainda a importância de um tour de água. No passo três falaremos sobre pia, cama, entrada, o famoso tapa na casa e o dia de amanhã começa na noite anterior. E no passo quatro vamos falar sobre nossos funcionários e a importância de envolver as crianças. E como se não bastasse, ainda tem dois bônus nesse curso, um sobre rotina infantil e o outro sobre quadro de combinados com a família que vem pra agregar a organização aí da sua vida. E ainda na plataforma tem uma área pra tirar dúvidas onde eu respondo pessoalmente cada dúvida que você tiver. E tudo isso por um precinho simbólico de R$ 1,97. Isso mesmo, você vai aprender a organizar a sua casa de forma definitiva por apenas R$ 1,97. E tem mais, se depois você quiser ter acesso ao meu método completo de organização integral, ao meu curso mesmo completão, você vai ter o desconto referente a esse curso Organize Sua Casa Agora para o método Eu Organizado. Então não espere mais, vem comigo e organize sua casa agora. Obrigado. Obrigado.